Você sabe aquela neuropatia diabética? A neuropatia diabética, uma das coisas que acontece muito ali na terminação nervosa, é devido à hiperglicemia, um aumento do estresse oxidativo e aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. Esse aumento das espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, vão matar a terminação nervosa. Então, você começa a ter aquelas perdas sensoriais da diabetes. Mas o mais interessante é que, com tratamento de fotobiomodulação, além de você fazer o reparo tessidual, é muito comum o paciente começar a referir retorno de sensibilidade depois de um certo tempo. Uma coisa que eu quero que fique bem claro para vocês, gente, é o seguinte, tratamento inclui tempo. Eu quero que vocês que estão aqui gostando, que estão compartilhando comigo essa noite de terça-feira, que vocês comecem a entender que não existe mágica, não existe tratamento de dois dias, não existe esse tipo de coisa. O tratamento tem tempo, é importante que o corpo reaja a isso.